Como acha que se fala aqui o português comumente? Quase corretamente. Isto pelos que me prestam, por aqueles que foram à escola e... Então é um bocadinho o que falava antes. Tem mais a ver com a escolaridade do que com a questão regional, não é? Sim, eu acho que sim. Pronto. E percebe diferenças no modo em que se fala aqui, Sobreira, Cabreiro e outras localidades mais ou menos vizinhas? É assim, nós aqui, se for próxima da fresia, por exemplo, eles já têm outros sotaques, por exemplo, nós vemos lá uma senhora e já, Oh Maria, eles já, Oh Maria, está a ver? Mas já são sotaques, então se for para a zona da Peneda, já é outro... Falam de outra maneira, percebe? Embora falem português como nós, mas são sotaques diferentes. Pronto. E onde considera que começam a falar já um bocadinho mais diferente? Onde... Sim, quer dizer, seja uma diferença palpável? Nos centros, nos grandes centros. Nas cidades, não é? Nos grandes centros, mas eu lembro-me do meu tempo de escola, no liceu, por exemplo. A mim, confundiam-me sempre como sendo na vila. A vila fica... Hoje são 15 quilómetros, são um quarto de hora. Argos. Argos. Mas antes, como não havia carros, os transportes eram muito, muito precários, era numa grande distância. Então eles, quando eu andava na escola, eles pensavam sempre que eu era da vila. E era da vila porquê? Porque eu não falava da maneira que falavam os cabreiros. Ah, tá. Percebe? Pronto. Porque as pessoas tinham pouca escolaridade e falavam mais... Pronto. De outra maneira. Sim, sim. Falavam... Até quando chegam as pessoas daqui à vila, eles muitas vezes riam-se da maneira como as pessoas pronunciavam certas coisas. Elas falavam como sabiam. Claro. Não é? Claro. Falavam como sabiam, entendiam-se. Mas nos grandes centros, as pessoas deixam aquilo que aprenderam na Terra para se tornar cultas mesmo não sendo cultas, está a ver? Imitando aquele modelo de língua... Ora, ora. Mais das idades, mais que tal. Porque é chique. Porque é chique. É uma questão de moda também, não é? Porque é chique. É assim. As pessoas entendem-se com sotaque, sem sotaque. É isso. E cada um é como é. Pronto. É claro. Mas é chique. E acha que, nesse sentido, a língua vai caminho de uma maior, não sei, uniformidade? Ou que as pessoas vão falar mais parecidas, mas com outras? Eu acho que não. Que não? Eu acho que não. Acho que isso vai manter essas características... E é bem que seja. Eu também acho. Eu acho que cada um é aquilo que é e devemos... Eu se falasse da maneira que falamos lá do cima da frexia, continuaria a fazê-lo. Claro. Porque cada um é o que é. Pronto. Não é? Pois é. E concordo absolutamente. Eu acho que sim. Se não é tudo igual e as pessoas muito... Porque é assim, eu acho que é muito injusto pedir às pessoas, aos analfabetos, que viveram uma vida inteira e que falam da maneira deles, pedir-lhes para que eles mudem, que eles não vão mudar. E não tem porquê. E não tem porquê. E não tem porquê. Com certeza. Sabe a ideia, por exemplo, eu adoro ouvir os alentejanos. Não é? E eles a cantar o ar lá, aquelas... E Portugal é bonitinho. É assim. Todos iguais e todos diferentes. Pois é. Então pronto. Está bom. E quando... Imagino que em algumas ocasões irão para o lado da Galícia, não é? Para o lado da Espanha. E quando vão lá, como é que falam? Falam português mesmo? Tratam de se adaptar e falam... Trataram de se adaptar. Se entendia. Para ir lá comprar os caramelos. Era tradicional isso, não é? Escolar e os remissados. Nós antes aqui havia... Havia os senhores, pronto, porque a vida não era como é hoje. Havia os senhores que faziam... Eles traziam coisas de Espanha e levavam daqui outras. Eram a pé. E eles iam a pé. Mas é um bocadinho longe. Mas iam a pé. Mas eles iam a pé e traziam o chocolate. Os caramelos, o chocolate. E de lá para cá? E daqui para lá. Quer dizer, daqui para lá é isto. Eu penso que levavam ovos. E não sei o que mais. Mas ovos levavam. Que eram os contrabandistas. O contrabandista, isso. É. E havia muitas pessoas. Aqui mesmo, aqui por esta zona. E ganhavam um bocadito de dinheiro. Se calhar ganhavam, porque é... Muito, imagino que não, mas... Alguma coisa... Mas viviam. Aham. Viviam. Pronto. E imagino que eles iriam lá e se entenderiam com os galeiros. Falando... Ah, eu entendiam. De certeza é que entendiam. Os galeiros falam como nós, são outras pronúncias e umas palavrinhas... Às vezes, são diferentes. É diferentes. Pronto. Mas o que eu queria dizer... Não há problemas de compreensão. Não, penso que não. Não há problemas de compreensão. Com vontade, as pessoas... Não há problemas de compreensão. Pronto. Pronto, está bom. Contudo, imagino que quando um galego fala, sabe-se que ele é galego E agora que a fronteira já não é... A fronteira está aí, mas há liberdade para passar e tal O contacto de um lado e do outro é maior ou é menor? Eu acho que será maior É maior, não é? Eu acho que é maior Vê-se com os turistas Há muitos turistas, se calhar nós não temos tanto para lá Mas eles para aqui veem muito Pronto Se estilo, por exemplo, eu faço aquela zona no meu trabalho E aos domingos é ver autocarros e autocarros de turistas Espanhóis Eu acho que estou falando de espanhóis Pronto Isso é bom também, as pessoas conhecerem Outras culturas E do lado da belista também, nesta parte aqui é lesbia e mais para o norte é lesma também Pois, porque nós devemos, é isso, é os estrangeirismos, devemos, como estamos ali encostadinhos a Espanha, se calhar há influência Eu acho que também as pessoas vão de um lado e outro Tem muitas pessoas, aqui já é um bocadinho longe da fronteira, mas um pouquinho para a monção, aquelas traguesias Muitos matrimónios de um lado e de outro Sim, é isso, muitas convivências Portugueses casados com galega, galego casado com portuguesa, moram lá, moram cá, tem nos sobrinhos, tem lá E é isso Então, as pessoas viajam e trazem É assim, mas isso é bom, essa mistura é interessante para o estudo Então, as pessoas viajam e trazem, as pessoas viajam e trazem, as pessoas viajam e trazem